Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Hearthstones. Hoje vamos passar a dia na taverna. A taverna de hoje é 6 balas e um deck de 6 cards e faça um duelo. Não se preocupe, quando ficar sem cards você recebe um. Recap de Tracks. Ok, coloquei esses 6 aqui. Vamos jogar. Bom, peguei o caçador. Talvez não tenha sido uma boa ideia, mas eu vou dizer o que. Não sei. Talvez eu vença, talvez eu perco. Se estremeça diante do poder dos elfos. Olá! 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 Está bem. Olá, caminhante. Olá, Viagem Pock. A luz é nesta. Nós lutaremos. Viremos a do vítima. Ok. Ah, é seis caras aí. Nossa, poderia ter colocado o pessoal do Raylan AC, né? Vai nascer. Ok. Ok. Ah, tem um card aqui, sem querer. Caramba, o cara é com terceiro. Nossa. Ah, beleza. Que problema. Não vai esperar. Não vai esperar. Não vai esperar. Não vai esperar. Ok. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Convertendo energia armazenada Apresentando-me para o serviço Apresentando energia armazenada Apresentando energia armazenada Apresentando-me para o serviço 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 Apresentando-me para o serviço! Você... Não... 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 Ah, não preciso jogar isso aqui. Eu jogo depois, quem sabe. Apresentando-me para o serviço! Ah... Há... Vá em se chacente. Não... Ah... Não sei... Ah, não sei... Ah, não sei... Não sei o que vai... Não sei o que vai... Ah, com dois lacalhos, infelou-me. Convertendo energia armazenada. Convertendo energia armazenada. A luz se cumprindo. Apresentando-me para o serviço. Não abri os pacotes. Ah, quatro pacotes para abrir aqui. Apenas que veio da expansão. A expansão, a salvadora do jogo. Será que vai vir na unidade? Ah, vem aqui mesmo. Ah, vai vir lá em cima. Ah, vai vir lá em cima. Ah, vai vir lá em cima. Um pacote para abrir. Vamos montar. Ah, vamos montar um. Mais bem, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Ridicстраções favoritas. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu, falou foi. Tchau.